Nd Notícias de volta, e a gente tá de volta pra falar sobre um assunto importantíssimo envolvendo saúde pública. Tô indo pra Itajaí, tô ao vivo com o Pedro Mariano, que tem informações sobre o Hospital Marieta Konderbornause, que está super lotado e com falta de leitos. Problemas que afetam também o Hospital Ruth Cardoso, de Balneário Camboriú. Pedro Mariano, por favor, atualiza pra gente a situação por aí. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite a você que acompanha o Nd Notícias. Segundo as denúncias que nós recebemos hoje na redação da NDTV Record, os pacientes estariam espalhados pelos corretores aqui do Hospital Marieta Konderbornause, em Itajaí, e até acomodados em macas de necrotério. Sem muito espaço, os familiares de uma das pacientes foram trocá-la ali e essa mulher acabou caindo pra trás e batendo a cabeça. Ainda de acordo com esses relatos, as condições de higiene são precárias. Por meio de nota, o Hospital Marieta confirma a superlotação e diz que o problema acontece há meses. A motivação dessa superlotação de agora seria o aumento da população aqui na região, incluindo os turistas que acabam sendo atendidos aqui na unidade. Em um trecho da nota, o hospital justifica que todas as higienes são feitas conforme um cronograma estabelecido pela empresa que presta serviço aqui pra unidade e falou também que os pacientes ficam em macas e são transferidos para os leitos assim que possível. Cenário de superlotação, Márcia, que também atinge o Hospital Municipal Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú. Por lá, as vagas na enfermaria estão todas ocupadas e os médicos da unidade estão trabalhando da seguinte forma, avaliando os pacientes, se eles têm condições clínicas favoráveis, são liberados. Se não, eles ficam pelos corredores internados e esses pacientes são cadastrados no sistema de regulação. Márcia, contigo no estúdio. Muito séria, né, essa situação da saúde aqui no nosso estado. Um grande desafio para o governador Jorginho. Valeu, Pedro Mariano, por gentileza. Continue acompanhando a situação por aí e vamos atualizando aqui no nosso ND Notícias. Bom trabalho aí pra você.